Você já presenciou alguém passando por um ataque de pânico? Ou você mesmo já passou por um? Fica comigo que hoje eu vou te mostrar os quatro primeiros sinais de alguém que está passando por um ataque de pânico. O primeiro sinal é a sensação de aperto no peito ou desconforto no estômago. Você sente um leve aperto no peito ou uma sensação estranha na sua barriga, como se algo estivesse fora do lugar. Essas sensações são comuns em pessoas prestes a ter uma crise de pânico. O segundo sinal é a sudorese excessiva. Ou seja, você começa a suar sem motivo aparente, mesmo quando a temperatura do ambiente não está muito quente, está confortável. O seu corpo, nesse caso, pode estar liberando o estresse acumulado, prenunciando um possível ataque de pânico que vai acontecer. O terceiro sinal é o formigamento ou dormência em partes do corpo. Por exemplo, você sentir formigamento ou dormência nas mãos, nos pés, no rosto. Essas sensações são um efeito colateral da liberação de adrenalina que acontece antes do ataque de pânico e elas podem ser causadas pelo aumento também da tensão muscular, muito comum nesses momentos. O quarto sinal é a fadiga excessiva. Você pode sentir um cansaço excessivo ou falta de energia, mesmo tendo dormido o suficiente e não feito nenhuma atividade ou exercício que tenha te desgastado. A resposta corporal ao estresse esgota suas energias, deixando você exausto e suscetível a uma crise. Esses são os quatro primeiros sinais. Mas é importante lembrar que um ataque de pânico pode surgir tanto a partir de um estado calmo quanto de um estado ansioso. Então, estar atento aos sinais é importante para, assim que você perceber os sinais, poder reduzir a força e a duração desse ataque. E, em muitos casos, impedir ele completamente de acontecer. Sim, isso é possível. Caso você já tenha passado por um ataque de pânico ou sofra de síndrome do pânico, você pode contar com a nossa ajuda da Eureka. Se inscreve no canal, que a gente tem tutoriais de como fazer exercícios para reduzir a ansiedade. E também, você pode fazer a sua primeira conversa com um terapeuta da Eureka, que é especializado em problemas como o transtorno do pânico. E também, médicos humanizados, psiquiatras, que podem ajudar você com o diagnóstico e tratamento dessa e de outras enfermidades. Você pode acessar o nosso site no link da descrição ou no card desse vídeo. Até a próxima!